Fala galera, beleza? Rogério Júnior aqui E no vídeo de hoje eu trago pra vocês O Unbox Esse tá certo? Tá certo O Unbox e as primeiras impressões desse carinha aqui O OnePlus 9, versão já 5G Todos eles são Que é o top de linha mais recente Junto com o OnePlus 9 Pro Da marca OnePlus Que apesar de ultimamente ter mudado a estratégia Pra poder competir com os celulares mais prímios Os últimos celulares da OnePlus Sempre deixou a desejar na questão da câmera Então vamos lá conferir Como é que ficou essa nova versão Esse novo aparelho Se realmente agora ele pode ser considerado Um celular premium acessível Roda a vinheta e vamos lá conferir Pois bem pessoal O OnePlus 9 vem pra justamente Corrigir essa falha das câmeras Que estavam presentes nos aparelhos da marca Nas versões anteriores No OnePlus 8, 7, enfim Sempre foi um celular premium acessível Com preço mais baixo Mas que deixava a desejar nessa categoria A OnePlus agora decidiu Dar um passo a frente Corrigir esse problema Pra entrar de vez na briga Nessa categoria aí de premium acessível Apesar de estar faltando aí alguns recursos Que só estão disponíveis na versão mais cara Que é o OnePlus 9 Pro Esse aparelho não deixou a desejar Tem que levar em consideração que o preço é bem mais baixo E você tá ganhando a mesma especificação Da versão mais potente Podemos dizer assim Porque ela na verdade só é mais cara Porque as especificações é a mesma Então se você tá considerando Em ter um celular aí Um smartphone Android Top de linha Com o preço mais acessível Sem dúvidas O OnePlus 9 é uma opção pra você Inclusive Eu já tenho aqui ó Pra vocês no canal O OnePlus 9 Pro Então não perde tempo Clica aqui embaixo Se inscreve no canal Porque você não vai querer perder Assim que eu postar esse vídeo E não só esse né Mas todos os outros Então se inscreve no canal Ative as notificações Pra você ser informado Assim que os vídeos forem postados Beleza? Então vamos voltar pro OnePlus 9 Que é o tema do vídeo de hoje Pra corrigir essa deficiência Da câmera A OnePlus fez uma parceria Com uma companhia chamada Hasselblad Tá aqui embaixo Desenvolvido em parceria Com a Hasselblad Hasselblad é uma companhia Que do ramo fotográfico Ela fabrica câmeras E podemos dizer que Se você nunca ouviu falar Porque é um nome bem esquisito Diferente né É uma companhia bem renomada No setor fotográfico As câmeras dela São de excelente qualidade Tem um preço bastante elevado Tipo 5 mil dólares Uma câmera Mas são câmeras top de linha Por isso que a OnePlus né Pra corrigir esse problema da câmera Fez essa parceria É uma parceria de 3 anos Na qual eles vão tentar melhorar E trazer a qualidade da câmera Pros níveis mais altos Pra concorrer aí Com os celulares Que hoje dominam o mercado iPhone, Samsung Enfim Pra melhorar E contribuir A agregar valor A marca OnePlus Essa parceria Tem essa função Foi feita exclusivamente pra isso E esse carinha aqui O OnePlus 9 É o primeiro filho desse casamento Assim Sem abrir Sem nada Só baseado nos reviews Que a gente vê aí já Na internet Pelo que já está disponível Essa parceria já deu frutos As melhorias são bem perceptíveis Esse aparelho aqui Conta com uma correção de cor Uma melhor fidelidade Aos tons das cores Traz Um melhor desempenho Em fotografias retiradas Com pouca luminosidade E também teve uma melhoria Na questão do zoom digital Tem uns outros recursos aí Também que foram adicionados Na questão de software Um efeito aí Que eles dão Simulando uma câmera macro Pra dar um zoom Bem próximo, né Mas isso tudo é feito Através soft E eu vou Não tenho uma lente exclusiva Para macro Igual tem em outros aparelhos aí Mas esse eu mostro pra vocês Mais na frente Depois que eu abrir Beleza? Então vamos abrir aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ele ficou por dentro Pessoal Então se vocês estão gostando Enquanto eu tô abrindo aqui Vai ali Clica no botão embaixo Gostei Aproveita também Se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito Que vai ajudar bastante a gente A trazer Não só esse aparelho Mas os próximos que lançarem aí Da OnePlus De outras marcas Enfim Curta aí o vídeo Se você tá gostando Pra ajudar a gente Nossa, tá duro aqui Logo de cara aqui Nós temos o celular Legal que aqui no plástico Tem a marcação De onde tá os Coil, né Do carregamento wireless Que ele tem carregamento wireless Sem fio, né Com velocidade rápida De 15 watts Aqui tá falando Onde tá o leitor de NFC Pra você aproximar a casa Do seu novo módulo de câmera Vamos tirar aqui o celular Pra ver o que mais tem Esse aqui é a cor preta Qual o nome dessa cor? Astro Black OnePlus 9 5G 8 GB de RAM 128 GB de armazenamento Na cor Astro Black Beleza Então vamos lá Tem um boitinho aqui, né Então aqui dentro nós temos Um extrator de SIM Bem legal Bem robusto Já temos uma papeleta aqui Astro Blade Eles sempre colocam aqui Uma mensagenzinha Do CEO da companhia Não estou entendendo isso agora Mas nós temos aqui Mais papéis Guia rápida de iniciação Informações de segurança Os adesivos aí OnePlus OnePlus Bem legal Pra você colar nesse computador E nada mais aqui Mas Apesar daqui Não tem nada de importante Aqui dentro Tem algo bem importante Que é o que? Um cabo Bem bonito por sinal Vermelho Uma qualidade bem boa USB-C Pra USB-C E um carregador Tcharam! Nossa faz tempo que a gente não vê um carregador dentro da caixa E não é um carregador qualquer Esse aqui nada mais nada menos É um carregador de 65 watts É o que eles chamam de WAPTURG Ele carrega super rápido o celular Que tem uma bateria de 4.500 mAh Que pode ser carregada de 0 a 100 E nada mais nada menos que 30 minutos Então a bateria de 4.500 mAh Não é a maior bateria que você já viu aí no celular Hoje em dia já tem bateria Já tem celular com 5.000, 6.000 mAh de bateria Mas 4.500 mAh Somado a esse carregador super rápido Você vai Dificilmente vai ficar sem bateria Entendeu? A bateria tá acabando Você vai, liga o celular ali Vai ali, toma um cafezinho Vai ver o Mago Vai no banheiro Quando você voltar já tem mais uma, duas horas Três horas de carga Facilmente dá pra você chegar no seu próximo destino Botar o celular pra carregar de novo E assim vai 30 minutos pra carregar Nossa, é muito rápido Isso, a OnePlus conseguiu essa velocidade de carregamento Essa façanha Porque ela fez uma implementação diferente Na verdade Ao invés de ser uma bateria De 4.500 mAh Ele tem o que? Ele tem dois modos de bateria Com a metade do tamanho 2.200 2.100 né Que é 4.200 É 2.250 Que é 4.500 mAh Então graças a esses dois modos São duas baterias que carregam simultaneamente Ao mesmo tempo A 65 watts E aí ela chega e consegue carregar Nesse tempo de 30 minutos Se fosse uma bateria Só ela ia demorar um pouquinho mais Se eu não me engano No OnePlus 8 Ela carregava em 40 minutos Era um módulo só Ou eram dois modos também E eles conseguiram melhorar ainda mais nessa versão Mas enfim É assim Essa é a mágica que funciona Dois módulos divididos Carregando ao mesmo tempo E no total dá 4.500 Vamos ligar ele aqui Pessoal Apesar do modo da câmera ter mudado aqui A gente tem aí Novas lentes e tudo mais O aparelho em si não mudou muito Ele lembra muito A versão anterior Do OnePlus 8T Do OnePlus 8 anteriormente Ele carregaram né O que tinha de melhor assim Da versão anterior Pra que mudar o que já tá Intime que tá ganhando no Cinect Então eles trouxeram tudo que tava de bom E melhoraram o que tava de ruim Que era o que? Que era a câmera Então você vai ter aqui ó Desconfigurar Ok Configuradinho Olha que tela bonita A tela é muito bonita Então como eu tava falando O corpo não mudou muito Nós temos aqui Do lado direito O botão desliga e desliga Um switch né Uma alavanca Pra você colocar No modo silencioso Pra cima e pra baixo Ela tem uma textura Que é fácil você identificar Quando tá no bolso Do outro lado nós temos Os dois botões de volume Pra cima e pra baixo Pra você poder Diminuir e aumentar o volume Na parte de cima Nós não temos nada Apenas um buraquinho aqui Provavelmente um microfone Aqui em cima nós temos Uma das saídas de alto-falante A outra fica na parte de baixo Então nós temos aí Um som estéreo Aqui na parte de baixo Também nós temos A entrada USB tipo C Para carregamento E a entradinha Para SIM card Cadê o adaptador? Que eu já adianto Que não é para dois chips Principalmente para um chip Também não tem espaço Para cartão de memória Porque esse celular Não tem opção de memória expansiva Então vocês estão vendo aqui A gavetinha No detalhe tem a borrachinha Em volta dela Na porta né Não sei se dá pra ver aqui Que isso é o que? Para manter a proteção A prova da água A poeira Porque esse aparelho Tem certificação IP68 Então eles tem que botar Essa borrachinha ali em volta Para não entrar água por ali Aqui na frente nós temos vidro né Porque a tela na parte de trás Também é vidro A única coisa que assim Mudou em relação A versão anterior É que o corpo dele é de plástico Mas isso não é uma coisa ruim Nem todo Não é porque é de plástico Que vai ser ruim Até porque tem Diferentes tipos de plástico Então é um material muito bom Eles só fizeram de plástico Para poder diferenciar Do modelo Pro Que tem o corpo de metal né Então teve uma redução aí Na qualidade Mas não necessariamente É um material de qualidade inferior É um outro tipo de material Que remete né Por ser plástico Dá uma sensação De que ele vai ser Um aparelho mais barato Mas muito pelo contrário Ele tem uma pegada muito boa E com isso o peso fica mais leve Já que o plástico É bem mais leve do que o metal né Então você não tem que se preocupar Enquanto com relação a isso Essa questão da construção do aparelho É um aparelho bem robusto Que tem uma pegada muito boa A tela ela é reta né Flat Não tem aquele display curva De gota d'água Eu prefiro Que aí ele fica Fica bem reto Não fica balançando E não acontece também De toques acidentais Às vezes Quando eu tava usando o Samsung Eu colocava ele no bolso E aí quando eu pegava assim também Pra segurar e tal Meu dedo né Acaba tocando na tela Enfim Tela reta Como vocês podem ver aqui ó Ele vem com o Android 11 Rodando né Por trás do Oxygen OS Que é o sistema operacional da One Plus É um sistema bem simples Básico Não tem muita personalização Eles tentam manter o máximo Da originalidade do Android Pra facilitar as pessoas né Eu gosto Já usei o OnePlus no passado Eu gosto do Oxygen OS Não tem muito Não é aquele skin Que você vai falar Ah eu odeio E tem que instalar outra por cima Dá pra viver com ele Tranquilamente A tela Como vocês já viram aqui É uma tela muito bonita Ela não mudou com relação A tela anterior Mas a gente não tem o que reclamar Aliás eu tava vendo aqui Acho que vem uma película Bom O último celular que veio com película Não era recomendado retirar Então Eu recomendo também não tirar Essa película Se vocês quiserem tirar Vá aí no Assistência Técnica Procure algum lugar especializado Pra isso Pra que você não tenha Nenhuma dificuldade Nenhum problema Com essa tela Beleza Mas voltando Falando da tela É uma tela muito boa Não temos o que reclamar Porque não houve um upgrade na tela Muito pelo contrário Só temos a agradecer Por ter uma tela dessa A essa faixa de preço né É uma tela de resolução Full HD Plus De 6.55 polegadas Que só não ganhou nota 10 Porque ela não tem taxa de atualização De 120 Hz Variável Ela vai ter sim Uma taxa de 120 Hz Porém Ela não é variável Então quando você não precisa De 120 Hz Ela vai estar gastando bateria à toa Quando você está lendo um livro Lendo uma notícia Que você está ali com a tela estática Você não precisa que ela atualize A 120 frames por segundo E aí você acaba gastando Bateria mais do que necessário Porém com esse carregador aqui né Que você carrega em 30 minutos Eu acho que eles nem pensaram O que vai estar gastando Bateria de necessário em celular Porque bateria aqui Não será um problema Nós temos aqui em cima A câmera de selfie Como vocês podem ver aqui Na parte branca Fica mais fácil de ver É um recortezinho Daquele estilo Roll Punch Fique discreto Não está atrapalhando em nada Vocês conseguem Viver com a câmera Tranquilamente Quando você usa Algum menu do sistema Ela fica escondida Quando você abre algum aplicativo Ela fica escondida Então não vai atrapalhar em nada Normalmente não tem nada ali Naquele canto Foi por isso que eles colocaram A câmera ali Tem gente que coloca no meio Eles preferem manter esse estilo É um sensor 16 megapixels Que tira fotos muito boas Com bastante precisão aí Detalhes de cor E realismo Vamos fazer um teste aqui Para vocês Olha lá Câmera Nós queremos o que? Queremos selfie Vamos ver aqui Beleza Dá para ver aqui Todos os detalhes Da barba Que não está feita Vamos fazer aí A barba Para ajudar Ficar bonitinho Mas você vê Que é uma câmera Boa assim Não vai ter nenhum problema Com a câmera de selfie Atrás Nós temos o novo módulo Que realmente Estão muito melhor Do que a versão anterior São dois sensores São três sensores Mas na verdade São só dois Porque o outro você nem usa É um sensor principal De 48 megapixels E um sensor Ultra wide Ou ultra grande angular Como você preferir De 50 megapixels O terceiro sensor É uma câmera monocromática De 2 megapixels Que vai auxiliar aí Em fotos preto e branco Se você usar o filtro correto E também nas fotos Que você tirar Com pouca iluminação Então só serve para isso O sensor não é Que você vai conseguir Tirar foto com ele assim A resolução é muito baixa É só um auxílio Um sensor auxiliar Para ajudar a principal E a câmera ultra grande angular Ah, um detalhe importante Apesar da parceria Com a Hasselblad Esses dois sensores aqui São da marca Sony Aí está assim Ué, mas eles fazem a parceria Com uma marca E usam as ou da outra Sim, porque não Acredito eu, né Não deu tempo Desenvolver uma lente Boa o suficiente Para colocar aqui Que fosse melhor Do que as lentes Que já tem disponível No mercado Que normalmente A maioria do celular é Sony Ou usa lente da marca Da Samsung também Mas a maioria dos celulares Usam lente da Sony E esse primeiro ano Da parceria A Hasselblad ajudou em que? Ajudou mais na parte do software Trazendo uma correção De cores melhor Na parte de processamento Da imagem Fazendo com que as fotos Fiquem muito mais realistas Com muito mais detalhe Com cores muito mais vibrantes Só isso aí Já dá uma outra diferença Uma outra realidade Para a foto E é esperado Que no ano que vem No OnePlus 10 Sei lá qual vai ser o nome Não sei ainda O OnePlus 9T Sei lá É esperado que A partir do ano que vem Aí sim Já tem dois anos De parceria Já tem dois anos De desenvolvimento Que a Hasselblad Consiga desenvolver Uma câmera Uma lente Que seja boa o suficiente Boa o suficiente não Que seja melhor Do que as lentes Disponíveis no mercado Para poder colocar aqui E fazer o OnePlus Destacar ainda mais No caso esse aqui Na categoria intermediária E a versão Pro Na parte de cima Do smartphone premium Bom A câmera do OnePlus 9 Assim não é top de linha Não vai estar no nível Do iPhone 12 Pro Não vai estar no nível Do Galaxy 21 Ultra Até porque Esses celulares São muito mais caros Que eles Não é o concorrente direto Para esse aqui Esse aqui você está Aí na faixa Dos 729 dólares Que vai estar aí Concorrendo com o S21 E outros aparelhos Nessa faixa de preço Então eu não diria Nem que é uma comparação justa Eu sei que Para essa faixa de preço É uma câmera muito boa E também Comparando com a câmera Que você tinha No OnePlus anterior Nos OnePlus 8 8T Você está um caminhão De vez na frente Então não tem o que reclamar Se você está fazendo o upgrade É uma câmera muito boa Não está no top Mas está ali Está chegando Um dia vai chegar lá Bom Por dentro Eu não tenho nem o que falar Já faz parte Marca registrada Da OnePlus Colocar sempre o que há de melhor O que está disponível Naquele momento Então o OnePlus 9 Assim como o OnePlus 9 Pro Contam com um processador Da Qualcomm Snapdragon 888 Que é o mais rápido Que tem no momento Essa aqui É uma versão De 8GB de memória RAM E 128GB de armazenamento Mas você também tem a opção Com 12GB de memória RAM E 256GB de armazenamento Lembrando que esse armazenamento É não expansível Como eu falei Não tem aqui A entrada para microSD Então você tem que levar Isso em consideração Se você está querendo Pegar o celular No longo prazo Talvez é melhor Pagar um pouquinho mais caro E pegar a versão Com mais armazenamento Para você não ter que trocar Lá na frente Quando você chegar E ficar sem espaço Para a memória Apesar de ser um problema Algumas pessoas Não vão gostar muito Que precisam de mais memória Não tem a possibilidade Não vão estar impedidas De comprar o aparelho Porque uma pessoa Que precisa de 512 Não vai conseguir comprar Porque não tem opção De 512 Ela vai ter que o que? Pegar o Pro E pagar mais caro Então ela vai ficar chateada Mas comparando com os outros celulares Nessa faixa de preço 700, 800 dólares Eles estão ali Estão próximos Porque eles também A maioria dos celulares Também não tem A opção de armazenamento expansivo E oferece 128,256 Então eles estão ali Não é nada que Vai fazer a sua decisão Trocar Vai influenciar a sua decisão Porque você não tem Muita opção Nesse range de price É um telefone muito potente E ó Não é a minha palavra Ok? Você pode ver aqui Eu acabei de entrar No site do Geekbank 5 Se dá pra ver aqui Mas eu vou botar na tela O OnePlus 9 É o segundo melhor celular Android Que tem no single core E o segundo melhor também No multi core Só perde o que? Pra versão do OnePlus 9 Pro Porém a diferença Se você olhar Do primeiro pro segundo O primeiro foi 1082 pontos O segundo 1063 pontos Então você dá 19 pontos de diferença Pra mim isso é empate técnico O terceiro que é o Galaxy S21 Tá quase 70 pontos atrás do segundo E quase 100 atrás do primeiro Então isso é a mesma diferença Então podemos considerar aí Que no single core Estão empatados E no multi core A mesma coisa 3.429 pontos Para o Pro E 3.414 pontos Para o normal Então são 15 pontos de diferença Que não faz diferença nenhuma O Asus ROG 3 Que é o terceiro colocado Tem quase 200 Quase não É Quase 200 pontos de diferença Então Não é a minha palavra Não sei o que eu tô falando Os resultados não mentem O OnePlus 9 É sem dúvida o melhor celular Android É disponível hoje no momento Não só na categoria dele intermediário Como em qualquer categoria Aqui a gente tem celular Galaxy S21 Ultra Que custa mais de 1200 dólares O próprio Rogue Phone 1800 dólares Aí você tem aqui O Mi 10 Pro Também O Xiaomi Mi 10 Pro Também celular caríssimo E aí você vai A lista não para Tem o Fold 2 Que custa quase 2000 dólares E todos esses estão o que? Abaixo do OnePlus 9 Então tirando aí Esse empate técnico Que tem entre a versão mais barata Que é muito mais barata Porque esse aqui Esse carinha aqui Já tá na casa dos mil dólares Esse aqui tá na casa dos 700 dólares Você convertendo aí Graças a Deus O dólar tá baixando Tá 5 7 vezes 5 3.500 reais Então você não consegue Gastar um celular Por esse preço Com esse desempenho Realmente É um celular que oferece Um desempenho extraordinário Para o preço que custa Infelizmente Ele não tá disponível No Brasil diretamente A OnePlus não vende No mercado brasileiro Ela vende aqui nos Estados Unidos Vende em alguns países da Europa Mas você consegue importar E aí fazendo a conversão Como eu falei Dá aproximadamente 3.500 reais Você vai ter que pagar Alguns impostos Enfim Mas se você conseguir Adquirir um Com certeza Você não vai se arrepender É um celular muito bom E apesar dele trazer Muitas coisas da versão anterior E parecer que é um celular antigo Que não teve muita atualização Ele sim Ele manteve as coisas Da versão anterior Mas melhorou O que tava ruim Que era a câmera Então com isso Eu acho que esse novo carro-chefe Aqui da linha Acessível Que é o preço mais ou menos Não é nem o top Nem o mais barato Que é o OnePlus Tem celulares mais barato É o intermediário É o premium acessível Tem tudo Pra ser o melhor celular Nessa faixa de preço E como eu falei Talvez até melhor Do que alguns celulares Que são mais caros que ele Vai faltar algumas coisas aí Questão da câmera Mas tudo né Questão de custo-benefício Tem que ver aqui Que é a prioridade pra você Se você quer tirar foto melhor Se você quer ter um telefone Que vai durar aí vários anos Pra você tranquilamente Sem nenhum problema Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Fica ligado aí no canal Se inscreve Ativa as notificações Porque em breve Eu vou tá fazendo Um box desse carinha aqui Trazendo pra vocês Todas as novidades Que tem aqui Que são bastante Porque a câmera aqui Mudou muito mais do que aqui Inclusive eu tô considerando Colocar o meu chip aqui dentro Porque é um celular Realmente muito bom Vou dar aí adeus Ao meu iPhone Por um tempo E você não vai querer perder essa Então se inscreve no canal Curte o vídeo Se vocês gostaram E eu vejo vocês no próximo Fui